Agência de namoro, adeus solidão, Deus tem alguém especial pra você, cadastre-se agora. Que chique pra evangélicos. Não, não. Não, que... Bate carteira, chama isso aí, chama-se, bate carteira. Ô, Júlio, ô, ô, Judite, não pode falar de Deus, você já vem falando que é evangélico? Não, porque tem, sabia? Ah, para. Meu, onde? Olha, você é muito chata. Evangélico que se preza rumo a mulher na própria igreja. Matei a pau, hein? Não foi mesmo, não é? Arrasou-me, sabe? É Conceição. Para eu falar. Arrasou-me, fala. Procure a Conceição. Você não vai atender. Ao vivo. Acho que a Conceição não vai atender, não. Nada. Nada. Não vai dormir, Conceição. Vou deixar dar mais dois chamados. One. One. Ué? Alô, quem tá falando? A Conceição. Conceição, eu me lembro bem. Ué? Lembra bem? Ah, eu me lembro bem, quem tá falando? Ah, eu me lembro bem. Ah, eu me lembro bem. Tudo bem, Conceição? Oi. É, eu tô procurando, eu tô de bem com a vida, graças a Deus, e tô procurando uma mulher. Ué? Ué, de repente, né? O que que você tá procurando? Olha, eu queria uma mulher diferente. Eu já tive mulheres, assim, de todas as cores. mulheres, de várias idades, de muitos amores, como até, certo tempo eu fiquei, né? Com outras apenas, um pouco eu me dei. É. Já tive mulheres um pouco atrevidas. Hum, o que mais? Um pouco assanhada, um pouco vivida. Hum. Mulheres carentes. Hum. Já tive donzela e até meretriz, você acredita? Hum, acredita. Procuro uma mulher que realmente me faça... Feliz. Feliz. Uai. Isso eu nunca achei. Acha? Nunca achei uma pombinha que realmente me fizesse feliz. Não, quem sabe, agora você vai encontrar. Todas... Porque nunca é tarde para acontecer isso, né? Com certeza, com certeza, mas todas muito molhadinhas, todas muito cheirosinhas, né? É. Mas... Ninguém batia. Na hora da felicidade, era só tristeza. Diego, que desespero, hein? Na hora da alegria, era só tristeza. Aí não dá certo, não. Na hora da emoção, era só desilusão. Coitado, meu Deus, que tristeza, que coisa horrorosa. Tudo isso acontecia comigo. Conceição, eu me lembro bem. É, Conceição, hein? Conceição, eu preciso da sua ajuda. Mas estou pronta para te ajudar. Fala. Eu preciso. Fala com o seu desejo que eu vou tentar realizar. Já não sou, não sou, é, é... Deus. Gênero, não. Mas eu vou fazer alguma coisa para te, para completar. Pelo menos de gêmeos eu sou. Nasci em junho. Se você fosse do signo de gêmeos... Eu sou de gêmeos. Eu começaria a te pedir... Hã? Dinheiro, depois dinheiro e depois mais dinheiro. Ah, não. Aí você está batendo a porta errada, que eu não tenho dinheiro. Não tem din-di. Eu estou... Eu não tenho din-di, não. Só tem duas coisas maravilhosas na minha vida. O quê? Que eu sou muito feliz e tem Jesus. Hã? Eu sou feliz demais. Hã? E muito feliz mesmo. E tem Jesus. E Jesus, para mim, é maior do que din-din. Hã? Mas esse Jesus que vocês tantam falam, sabe? Ah, eu nunca conheci esse tal de Jesus. Então vamos começar a falar dele. Você vai conhecer e vai amar. Ai, começa a me tremer o corpo inteiro. Porque ele, ele, ele que faz a gente ser feliz, que faz dar tudo isso que você está procurando. Não fale Jesus para mim. Esse dá. Esse é o único que eu encontrei que me deu e me dá para qualquer um. Como ele me deu, ele dá para você. O grande amor da minha vida é Jesus. Ai, eu estou com o demônio no corpo. Ai, nós vamos tirar agora? Em nome de Jesus. Ai, não, não. Em nome de Jesus eu tirei ele. Ai. Porque Jesus me deu poder para pisar em cobre e escopião. E é agora que eu piso. Ai, não. Ai. Ai. Ai, começa a me faltar o ar. Pronto. Eu te dou. Jesus te dá o fogo de vida, buco. Não. As pessoas têm medo de mim. Eu sou a própria reencarnação de Lucifer. Então, é para já. É para já que Jesus acaba com isso. Não. Eu tenho, Jesus tem uma sarsa que queima, é consumida e o fogo nunca apaga. Ai, eu preciso da sua ajuda, eu estou tremendo. Eu quero acabar com a sua vida, Conceição. É, dona. Acaba mesmo Jesus que eu tenho. E esse Jesus grandão e enorme que eu tenho. Ai, pai. Onde de falar em Jesus? Esse menino, esse rapaz, esse aqui é um fogo que consome. Ele não existe. Não, ele existe. É tanto que ele existe que está aqui perto de mim, agora. Eu conheço o Lucifer, Lucifer vai ajudar você. Eu conheço Jesus. Você conhece? Eu conheço. Vamos ver o quadro dos nós dois que é mais poderoso? Ai, Lucifer. Ai, Jesus. Eu quero, a partir de hoje, meia, meia, meia na sua vida. Não. Está amarrada em nome de Jesus. Ai, não. Está amarrada. Não. Não fale em Jesus. Não fale em Jesus. Não fale em Jesus. Eu falo sim. Jesus é maravilhoso. Jesus é o meu... É rei dos reis. Para de falar isso. Jesus é jovaz. Jovaz Jireme. O meu pai de Jesus. Esse aí, menina, ele é maravilhoso. É um poder tremendo. Eu vou acabar com isso. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Ai, não acredito. Você está com medo de mim. Desliga. Estou bobo. Que medo de você. Não sou eu para ter medo de você. Desliga o telefone de medo. Desliga. Desliga não. Desliga não porque Jesus é maior. Ai, para de falar em Jesus. Eu quero... Eu quero que o demônio, a partir de hoje... Entra na sua vida. Está amarrada em nome de Jesus. Lucifer. Ei, Jesus. Você é maravilhoso. Lucifer montou seu próprio exército. Queima, queima. Não! Lucifer montou seu próprio exército. E Jesus veio para destruir seu exército. Eu vou acabar com a sua vida. Olha aqui que eu vou louvar para você. Olha, preste atenção. Não falo. Há momento na vida. Não, 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 não. Estamos sem olhar para trás. Não, não, não. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome do Senhor e do Senhor. E para! Para, 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 para. santo que está em mim. Lucifero! O maior é que está em mim. Não é o que está em você, não. O que está em mim é maior do que você, pô. Pode falar o que você quiser. O maior é que está aqui, ó. O que aconteceu? Não sei. Aí em mim está tudo bem. Se você foi destruído, o problema é seu. O que é que vem a venturada é aquele que pensa em Jesus. Senhora, o que aconteceu comigo? Sei. O que aconteceu, você sabe. Eu não sei de nada. Eu só sei que eu estou aqui falando de Jesus. Eu vou acabar com a sua vida. O Senhor é meu pastor. Não! Nada me pode faltar. O Senhor é meu pastor. Nada me pode faltar. E tudo é algo que você quer ? E tudo é algo que você quer... É algo que você quer dizer. É algo que eu anxiousse. Eu perro minuto. Era algo que você quer dizer que não é seu. Em meio a ma 1918. Eu me ситуasse o situação... Eu vou nos dil screenshotsjekteres. Eu vou te Coastal wymérir. E tudo um chinês. É algo que eu estou aqui Nada marche tudo em mim. É a aliança entre você e eu. Hoje ele me pede para derramar. Eu vou acabar com a sua vida. Hoje ele me pede para dele derramar. Eu vou acabar com a sua vida. Senhor, eu maravilhado. Fico pensar nas obras em suas mãos. O céu azul de estrela pontilhado. Viu? Quer mais? Eu vou acabar com a sua vida. Jesus, acaba com você. Eu vou acabar com toda a sua vida. Acaba mesmo. Meu Deus é maior. Você vai ter um derrame. Senhor, meu Deus. Eu vou contar até daí. Você vai ter um derrame. Eu maravilhado. Fico pensar nas obras em suas mãos. O céu azul de estrela pontilhado. Você está ouvindo? Está? Fala, o que você quer? Me matar? Ainda? Eu vou contar até dez. Sua vida vai acabar. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. A partir de agora, você vai ter muito azar. Senhor, eu sei que tu me sonda. Senhor, eu sei também que me conhece. Senhor. Se é sentado ou me levanto. Sabe os meus, os meus pensamentos. Eu sei que tu me sonda. Eu sei que tu me sonda. Senhor. Senhor. Eu sei que tu me sonda. Eu sei que tu me sonda. Senhor. Senhor. Eu sei que tu me sonda. Eu sei que tu me sonda. Senhor. Senhor. Eu sei que tu me sonda. Eu sei que tu me sonda. Senhor. Deus. Tu me cerca bem em volta. Deus. Tu não em mim repousar. Tais ciência é grandiosa. Tu alcance é tão alto. Todo mundo. Senhor. Senhor. A mãe. Eu sei que tu me sonda. Eu sei que tu me sonda. Aleluia. Aleluia. Bebi. Senhor. Eu sei que tu me tornam. Senhor. Eu sei que tu me sonda. Quando um barulho acontecer perto de você Um elefantinho Um elefantinho Dois elefantes Um canto Um canto Um canto Um canto Um canto Um canto Prepara-me uma mesa na presença do meu adversário Unge minha cabeça com óleo No meu caso de transportar Os animais e os Seguiram de dois em dois Os animais e os Seguiram de dois em um O canto Amém Erguei as mãos E para a glória a Deus Erguei as mãos E levando todos os filhos do Senhor Jesus, eu sei que tu me soldas Senhor Eu sei que tu me conheces Senhor Você canta tudo errado Não, não, não Sabe os meus pensamentos Senhor Que deitado Ou que andando Sabe tudo Os meus passos E antes Fala, fala, fala Em nome do demônio, para Fala Fala Cale a boca Senhor Fala 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 Fala